A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala-te tudo, de nada, desde que ouças uma voz O que importa é companhia quando nos sentimos sós Essa noite é lua cheia, andam farolhas no ar Ou todos os nossos dias, estando-lhe a transbordar A casa fica tão fria E tens alucinação Tens alguma alergia Esta zona escuridão Para as tuas anomalias Humilhar uma forreira Esta vida são dois dias Dá-me-lhe uma companheira Dá-me-lhe uma 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 A casa fica tão fria E tens alucinação Tens alguma alergia Esta é só na escuridão Para as tuas anomalias Humilhar uma fogueira Esta vida são dois dias Dá-me-lhe uma companheira Dá-me-lhe Dá-me-lhe uma companheira Dá-me-lhe uma companheira Dá-me-lhe uma companheira Dá-me-lhe uma companheira Tchau, tchau.